E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui com mais uma curiosidade rápida e hoje a curiosidade do momento é As cobras realmente ficam encantadas? Eu tô me referindo a, principalmente, aqueles da Índia, as encantadoras de cobra, sabe? Que eles têm um cesto grande e eles ficam com uma flauta tocando e a cobra sobe, assim, e elas ficam paradas, assim, meio que, parece que hipnotizadas. Então, a dúvida é essa. Elas realmente estão encantadas ali ou tem algum tipo de truque no que eles fazem? Então, eu tô aqui pra tirar essa dúvida, tá? Então, pessoal, basicamente não se trata de nenhuma mágica musical e sim de pura esperteza. Todas as cobras, inclusive a naja, que é a mais usada pra esse tipo de apresentação, são praticamente surdas. Portanto, o som da flauta não faz diferença pra elas. Quando o encantador abre o cesto onde está a serpente, ela se levanta naturalmente, pois faz parte do seu comportamento instintivo manter parte do corpo ereta. O que desperta a curiosidade do animal é o movimento que o encantador faz com a flauta. Se ele executar o mesmo movimento com a mão ou com o braço, a cobra ficará interessada do mesmo jeito. Isso é o que afirmam os biólogos, tá? Que são peritos no assunto. E tem outro truque também que pode ajudar no sucesso da apresentação, que é passar a urina de rato na ponta da flauta, o que atiça o faro da naja e ajuda a manter a sua atenção fixa no instrumento. Então, pra quem tinha dúvida que os pessoais treinavam cobras e eram hipnotizadores e encantadores de cobra, isso é uma mentira, tá? Basicamente, é o instinto natural do animal ou um truque de passar a urina de rato na ponta da flauta. Basicamente, é só isso. Espero que tenham gostado dessa curiosidade rápida do vídeo de hoje. Se quiserem ver algum tipo de vídeo no canal, é só colocar aí nos comentários. Obrigado pra quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.